A visita do ministro Sérgio Moro aqui na capital que deveria discutir a crise no sistema penitenciário do Amazonas foi ofuscada pelo vazamento de conversa entre ele e o procurador Deltan Dallagnol durante a operação Lava Jato. Quando questionado sobre o assunto, Moro foi econômico nas respostas e ainda abandonou a entrevista coletiva na metade. Uma reportagem publicada pelo site de notícias Intercept Brasil revelou conversas do ministro da Justiça Sérgio Moro na época em que ele era ainda juiz federal com o procurador-chefe da Força-Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Eles trocaram mensagens no aplicativo Telegram discutindo os rumos da operação que levou o ex-presidente Lula à cadeia. De acordo com o The Intercept, Sérgio Moro sugeriu trocar a ordem de fases da Lava Jato, cobrou novas operações, deu conselhos e pistas sobre as investigações e antecipou pelo menos uma decisão contra Lula. Nesse trecho, Moro indica uma possível fonte a Dallagnol que estaria disposta a prestar declarações acusando Lula no caso Triplex. As conversas privadas foram divulgadas por uma fonte anônima e revelam uma possível motivação política coordenada entre juiz e Ministério Público em desfavor do ex-presidente Lula. O comportamento de Moro como juiz federal fere o princípio da imparcialidade previsto na Constituição e também no Código de Ética da Magistratura. Moro e Dallagnol já eram acusados de operarem juntos na Lava Jato, mas não haviam provas concretas e explícitas dessa atuação conjunta. Até agora. Nesta segunda, Sérgio Moro participou do primeiro compromisso público depois do vazamento. Em Manaus, o ministro da Justiça de Bolsonaro veio participar do Conselho de Secretários Estaduais da Justiça, o Conselho. Moro disse não haver comprovação de que os diálogos sejam verdadeiros. Não tem nenhuma orientação ali naquelas mensagens. Eu nem posso dizer que são autênticos, porque veja, são coisas que aconteceram, se aconteceram há anos atrás. Eu não tenho mais essas mensagens, eu não guardo essas, não tenho registro disso. Disse ainda que não há proibição de diálogo entre magistrados e procuradores durante o processo judicial. É, pra mim isso é um fato bastante grave, ter havido essa invasão e essa divulgação. E quanto ao conteúdo, no que diz respeito à minha pessoa, eu veria não vi nada de mais. Quando questionado sobre possível interferência política na condenação de Lula, Moro abandonou a sala de imprensa. À tarde, o ministro da Justiça antecipou a visita ao complexo penitenciário Anísio Jobim, onde 15 dos 55 presos morreram durante as rebeliões do mês de maio. Em discurso, Moro tratou as mortes como um incidente trágico, mas livrou a atual gestão estadual de responsabilidade sobre a crise no sistema prisional. O Wilson Lima endossou as palavras do ministro e falou do esforço do Executivo Estadual para reverter a crise do sistema penitenciário. Seja assinado um termo de ajustamento de conduta juntamente com o Tribunal de Contas do Estado para que haja contratação emergencial de pessoal para que a gente possa qualificar e na sequência a realização de um concurso público. Depois da visita, ele se reuniu com o superintendente da Polícia Federal no Amazonas a portas fechadas e evitou a imprensa. A gente vai ver agora a repercussão na Câmara Federal sobre esse vazamento aí de conversas do ministro Sérgio Moro. Exatamente. Tanto que os olhos do Brasil ontem estavam voltados aqui para o Amazonas. Vamos colocar, por favor, aí o primeiro ponto. Produção, lá na Câmara Federal, a gente teve bastante repercussão. O Paulo Pimenta, a Jandira Feghali, eles pedem aí o afastamento do ministro Sérgio Moro e essa posição, esse posicionamento foi acompanhado aí por outros deputados lá da Câmara Federal, mostrando que eles ficaram bem decepcionados com o vazamento dessas informações que acabaram repercutindo aí em todo o Brasil, né Mariana? É isso mesmo. Vamos ver, a gente tem aí essa gravação, produção? Olha, a gente tem aí o posicionamento deles, né? A Câmara dos Deputados, no site oficial aí, né, oposição, anuncia a obstrução em votações até afastamento de Moro do Ministério da Justiça. Exatamente. E olha só, o José Ricardo também pede o afastamento aí, ele... Deputado Federal pelo PT do Amazonas. Ele concunha o PT, na verdade, exatamente. Ele pede o afastamento do Sérgio Moro também por conta desses vazamentos. Ele disse que é imprecedível que aconteça essas investigações sem a presença do Moro. Ele acredita que ele deve, ele mesmo deve se pronunciar dizendo aí que deve se afastar por conta desse vazamento, dessas informações, que segundo ele, acaba colocando em xeque aí a grande Lava Jato que todos nós confiamos, né? Tem mais parlamentares do Amazonas. Plínio Valério diz que acredita que a Lava Jato não deve ser questionada. Já é um outro posicionamento aí, né? Diz que a operação não pode ser posta em dúvida. Ele acredita, como nós acreditamos, que tenha sido de fato uma grande operação policial no Brasil, né? Prendeu grandes políticos, né? Grandes nomes aí da política brasileira. Tem mais repercussão ainda, produção? Tem na mídia internacional, né? Repercutiu bastante aí esse vazamento de informações do ministro Sérgio Moro, né? Essa troca de mensagens entre ele e Deltan Dallagnol, jornais de vários países publicaram essas informações divulgadas aí pelo site The Intercept Brasil, associaram aí a prisão do ex-presidente Lula. Vamos ver o que dizem, Juliano, os jornais internacionais. Bota na tela pra gente. Olha só, o francês Lehmann abriu aí sua reportagem sobre o tema com a pergunta, E se o maior escândalo de corrupção na história do país tivesse sido manipulado? Pois é, o jornal estabelece que caso as mensagens sejam verdadeiras, essas mensagens aí derrotariam essa suposta imparcialidade de Sérgio Moro, que teria aí promovido orientação e conselho aos promotores contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado em primeira instância em 2017. É isso aí, tem mais informações, né? Tem outras informações ainda? O jornal internacional É o País, foi o que a gente mostrou agora? Tem outras repercussões ainda na mídia internacional aí, ó. É o É o País. Agora é o É o País. Exatamente, uma investigação que põe em dúvida aí a imparcialidade da Operação Lava Jato, é o que diz o É o País aí na sua publicação de ontem, a repercussão aí do vazamento de informações da conversa entre o ministro Sérgio Moro na Operação Lava Jato. O jornal deu destaque aí a trechos da conversa entre o juiz Sérgio Moro e também o procurador Deltano Dallagnol, em que o juiz sugere aí mudar a ordem das operações e que o procurador parabeniza pelo apoio popular nas manifestações pelo impeachment aí da presidente Dilma, então presidente na época Dilma Rousseff, em 2016. Exatamente. Olha, o argentino Clarim notificou que as mensagens acabam questionando aí, gerando questionamentos sobre a imparcialidade do caso do ex-presidente Lula na Lava Jato. Além de informar também o conteúdo do material publicado pelo Intercept, e o jornal repercutiu também as opiniões dos petistas Fernando Haddad e também Dilma Rousseff. Isso aí com os postes das páginas que acabaram vazando também no Twitter. Teve um site especializado em mercado financeiro, o Bloomberg, afirma que a reportagem do Intercept surge em um momento sensível para o presidente Jair Bolsonaro, que tenta apoio no Congresso aí para aprovar uma controversa reforma da presidência. Bloomberg também destaca que a moeda brasileira teve queda de 0,3%, 3,89% por dólar no pregão matutino dessa segunda-feira, como uma consequência das preocupações com o impacto político nessas mensagens vazadas. E olha Mariana, a rede Al Jazeera, ela destaca que promotores teriam como objetivo evitar que o partido do ex-presidente Lula vencesse a eleição de 2018. O jornal acaba afirmando ainda que a revelação surge em um momento ruim para o presidente Bolsonaro, que enfrenta a crescente oposição em menos de seis meses no cargo, à medida em que a maior economia da América Latina está à beira da recessão e aí a proposta de reforma da Previdência permanece paralisada, em um congresso hostil de acordo com a publicação. Tem o New York Times também ainda, produção, reproduziu aí uma reportagem da Associated Press, trazendo aí o posicionamento do ministro Sérgio Moro, que lamentou, assim como aqui em Manaus, durante a entrevista coletiva, a invasão, segundo ele, é criminosa dos telefones dos envolvidos. Complicado, né? A gente tem aí vários posicionamentos da imprensa internacional, o New York Times que acabou também ontem repercutindo essa fala, de todos os outros parlamentares da Câmara Federal, ou seja, mostrando aí a situação que a gente enfrenta hoje no Brasil. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com o vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Eletrônico, o advogado Guilherme Tomizawa. Falei certo? Tá certíssimo. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo. A gente vai falar sobre a questão dos crimes eletrônicos, né? Quais são os mais comuns hoje no Brasil, especificamente aqui no estado do Amazonas? Bom, os crimes que mais assolam aí a sociedade são os crimes de ameaça, que acontecem na internet, os crimes contra a honra, né? A injura, a difamação, calúnia, que acontece muito em redes sociais, né? E agora também está se popularizando muito também os comunicadores instantâneos de mensagem, né? Como está acontecendo aí nas notícias atualmente, né? A gente tem essa situação aí envolvendo o Sérgio Moro, né? Onde a gente tem aí quebra de mensagens, aplicativo que foi o Telegram que ele utilizou. Quando a gente expõe essas mensagens, a gente pode considerar isso como uma ação criminosa? É, sim, veja, sem a devida autorização da pessoa, com certeza isso é uma atitude criminosa. Agora, a gente não pode confundir a liberdade de imprensa, né? Que tem total autonomia para fazer a divulgação das notícias, né? No e-mail midiático, com uma questão de você simplesmente, de forma liberal, chegar e passar notícias, que às vezes pode ser até notícias falsas, né? Que acabam gerando aí as fake news, né? É, as fake news são uma coisa bem perigosa. A gente vai falar sobre essas fake news, Juliana. Manaus viveu dias de caos na área da segurança, né? Os últimos acontecimentos aí dentro dos presídios refletiram muito aqui fora. Foram várias execuções registradas em diferentes zonas da cidade, mensagens informando toque de recolher, arrastões nos bairros foram compartilhadas. Mas até onde isso é verdade? A gente vai ver agora uma reportagem. Nos últimos anos, casos com notícias falsas veiculadas principalmente nas redes sociais têm se tornado cada vez mais comum. Em Manaus, por exemplo, a população tem ficado com medo. Os últimos acontecimentos dentro dos presídios começaram a refletir aqui fora. Várias execuções foram registradas em diversos pontos da cidade. E mensagens informando que haverá toque de recolher e arrastões nos bairros começaram a ser compartilhadas. Mas até onde isso é verdade? A gente, como pessoa que faz parte da sociedade, fica com medo, sim, de sair na rua, de acontecer essas coisas que eles falam. Só que geralmente a gente tem que saber se realmente é verdade ou não, porque tem muitas coisas que não são verdadeiras. Eu tenho medo. Às vezes eu fico aqui até tarde, mas agora eu não estou mais ficando, entendeu? Porque chega várias mensagens para a gente que vai ter matanças nas ruas. Aí eu tenho medo. Eu recebi um toque, entendeu? Que até o entanto eu fiquei apavorada, porque a gente não sabe a verdade. Verdade ou não, a questão é que por causa da correria do dia a dia, as pessoas estão cada vez mais procurando por informações rápidas e fáceis. No Amazonas, recentemente, dois casos de crimes cibernéticos ficaram bastante conhecidos. O primeiro foi o da delegada Juliana Tuma, que teve sua foto compartilhada como se fosse de uma pastora, que deu uma declaração infeliz sobre a morte do cantor Gabriel Diniz. Vários internautas compartilharam a foto. O segundo caso se deu depois do massacre nos presídios da capital no fim de abril. Um áudio foi compartilhado via aplicativo de mensagens, informando de que havia uma data definida para uma nova chacina nas unidades prisionais. O áudio causou pânico aos amazonenses. Alombrou a cadeia, Jéssica. Alombrou, estamos quebrando tudo aqui, querendo sair, cara. Ninguém sabe o que está acontecendo aí fora, entendeu, mano? Alombrou aqui a cadeia. Aconteceu um problema lá no Copaz de hoje, então devido a isso, eu não sei o que vai acontecer aqui no Viver Melhor, mas eles pediram para fechar todos os comércios, pediram para recolher todos os ônibus, e aí eu tive que liberar todo mundo daqui de dentro. E se vocês puderem evitar vir para cá, pelo menos agora à noite, entendeu? Por favor, evitem. Um levantamento realizado pelo Centro de Economia Digital apontou que, por minuto, 29 milhões de mensagens são enviadas via celulares em todo o mundo. A pesquisa também mostrou que 65 mil fotos são publicadas nas redes sociais e 166 milhões de e-mails enviados a cada 60 segundos. O número de crimes cibernéticos registrados no Amazonas em 2018 cresceu 300%, se comparado com o ano anterior, e a tendência é que continue a crescer. A pena para quem cometer esse crime é prisão de seis meses a cinco anos, além de pagamento de multa. Doutor, já já a gente volta a falar sobre os crimes cibernéticos, porque nós repercutimos aí a questão do vazamento de mensagens do ministro Sérgio Moro, foi repercutido, aliás, na Câmara Federal. A gente está com o deputado Marcelo Ramos na linha. Bom dia, deputado. O senhor me ouve? Bom dia, estou ouvindo bem, Marcos. Olá, deputado. Bom dia para você. Deputado, como é que foi a repercussão aí, hein, desse vazamento de mensagens aí do ministro Sérgio Moro na Operação Lava Jato, uma operação que ganhou grande repercussão aí no país, terminou, inclusive, com a prisão do ex-presidente Lula e de grandes nomes aí de políticos brasileiros? Leona, eu ontem não estava em Brasília, então eu acabei ouvindo a repercussão de São Luís do Maranhão, onde eu estava numa missão ontem da Comissão de Reforma da Previdência. No entanto, a repercussão, ela é muito grande. O clima, que era um clima latino e que facilitaria o andamento dos trabalhos aqui da Comissão da Reforma da Previdência, hoje é um clima tenso, com a oposição ameaçando obstruir o andamento de todas as matérias aqui na Câmara dos Deputados, o que, obviamente, dificulta o andamento de discutir o que verdadeiramente é importante para o país, que é fazer as reformas necessárias para o país voltar a andar para frente. Deputado, só acha que a gente coloca em xeque aí a Lava Jato, a gente já vem acompanhando a Lava Jato há bastante tempo. Ontem o ministro Sérgio Moura acabou saindo da coletiva, não permaneceu mais na coletiva quando foi questionado sobre isso. O senhor acha que ele deveria se posicionar a respeito disso? Ah, me parece óbvio, né? Eu acho que não... Os fatos envolvendo o diálogo entre o ministro e os procuradores da casa são fatos muito graves, porque você não pode cometer crime sob o argumento de combater o crime. O combate ao crime tem que ser feito estritamente dentro das regras de legalidade. Agora também, não dá para achar que esses fatos que contaminam, de certa forma, a investigação tornam santos os acusados da Lava Jato. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Os crimes cometidos pela Lava Jato não deixam de existir, porque o ministro Sérgio Moura, tudo indica, teve uma conduta inadequada na condição do processo. Agora, nós precisamos condenar duramente a conduta dele por um motivo simples. Você imagina você num processo, eu contra você, Juliana. E durante o processo tramitando, o juiz conversando comigo, como é que eu faço para ganhar a causa de ti? É óbvio que isso atenta contra o Estado Democrático de Direito, que é um dos fundamentos da democracia. Deputado, o senhor acredita que, de certa forma, isso possa vir a manchar a imagem do país, já que envolve aí o ministro da Justiça? Ah, eu acredito que sim. Eu acredito que, primeiro, é preciso ser prudente, esperar o aprofundamento das investigações. Agora, é óbvio que algo tão grave contamina a imagem do país, contamina a Lava Jato, mas eu repito mais uma vez, não torna santo os acusados a Lava Jato. São coisas diferentes. Claro, né? Houve várias propostas aí, sugestão de afastamento do ministro. O senhor acredita que ele deva ser afastado, deputado? Olha, não cabe a mim julgar o afastamento do ministro, isso é uma decisão personalíssima dele ou do presidente da República. Agora, o que eu disse ontem é que o juiz Sérgio Moro certamente aconselharia o ministro Sérgio Moro a se afastar do cargo até que se concluam as investigações. Está ok, deputado. Muito obrigada. Obrigado, deputado. Até o deputado Marcelo Ramos ao vivo conosco hoje aqui no Seis Horas Notícias. Muito obrigada pela sua participação, deputado. Bom dia. Bom dia para o senhor. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. A gente volta a falar dos crimes cibernéticos, então, né? Que é o que está em pauta hoje no país. A gente vê, doutor, muitas... Hoje a gente tem livre acesso à internet, 24 horas, na palma da mão, ali no celular, né? Os jovens, principalmente, estão aí direto nas redes sociais e tem que tomar cuidado para que não possam cair nas armadilhas, não é isso? É, na verdade, o que a gente sempre espera é que os pais vigiem os seus filhos, né? Eu acho que esse é o primordial, o aconselhamento que a gente deve fazer para que não ocorra essas supostas invasões, armadilhas virtuais, como se diz, né? Também há softwares, aplicativos específicos que vigiam a conduta desses jovens, né? Até porque a supervisão deve ser feita pelos pais, assim como diz a lei. Tanto a lei civil como a lei penal, os pais são responsáveis parentalmente por seus filhos. E eles podem ser responsabilizados, né? Exatamente. A gente vê crianças, né, doutor, por exemplo, utilizando rede social, Instagram, Facebook, e lá tem uma regrinha que menos de 18 anos não pode, né? Sim, exatamente. Existem algumas idades para certos aplicativos, né? Instagram, o Facebook, né? O Messenger, o WhatsApp, né? Então cada uma tem certas categorias, né? E tem as suas leis, né? Que vão ali, seus limites, né? Que vão estabelecer o uso ou não desses aplicativos. Doutor, e o vazamento de informações, né? Desde ontem a gente comenta à imprensa nacional e internacional sobre o que ocorreu aí com a conversa do ministro Sérgio Moro na Lava Jato. Como evitar esse tipo de coisa, né? Na internet? É difícil, né? É muito difícil hoje em dia, né? Aí os hackers, né? Eu não digo os hackers, os crackers, né? Que na verdade são os hackers do mal, que a gente chama, né? Eles estão aí 24 horas dia a dia querendo invadir os dispositivos, os smartphones, aplicativos, os aparelhos das pessoas desavisadas, né? E elas vão lá aproveitar alguma vantagem patrimonial para si ou para outrem ou para realmente adulterar ou instalar furtivamente, né? Alguma vulnerabilidade no celular da pessoa. Então as recomendações é não deixar o seu celular nunca solto, né? Você não pode entregar para nenhuma pessoa. São recomendações que a gente faz uma vida normal, né? Não expor as suas senhas, né? Os códigos. Então existe essas formas de você se proteger, sim. A gente tem uma situação também, Mariana, quando compartilha informações ou fotos. Mariana me manda uma foto, eu acho interessante, e pinto aquela conversa e mando para outra pessoa. Isso também é complicado, né? Acho que sei que você está comentando uma questão bem atual e recente na jurisprudência hoje, né? O que acontece? O Facebook, por exemplo, já tem condenações nos tribunais pátrios, nossos tribunais brasileiros, já tem condenado pessoas que simplesmente curtiram um comentário maldoso, antiético, ou desrespeitoso, né? Só porque eu concordou com aquilo. Só porque curtiu, né? Não só porque compartilhou. Compartilhar você pode até relevar, né? Às vezes você curte até por impulso, né? É, porque você compartilha uma coisa, você pensa assim, você até releva, mas compartilhar é uma coisa mais grave, vamos dizer assim, né? Agora, quando curtir, né? Como você está dizendo, por impulso, ou curtir porque eu estou curtindo o que ele está dizendo. E já haver condenações nos tribunais por dano moral é uma questão que a gente tem que tomar um certo cuidado. Como é que funciona essa lei, hein, doutor? Assim, até que ponto eu posso expor uma conversa entre eu, entre outra pessoa? Como é que funciona essa lei na prática, né? Porque a gente sabe que em alguns momentos na justiça há a questão da intercepção de ligações, né? Quando você está apurando aí determinados crimes, mas nesses casos de printar, né? Como o Juliano falou, de enviar para outras pessoas, de tornar público algo que em prática não deveria se tornar público. Como que funciona isso? Exato, isso pode incorrer em consequências civis e penais, né? Então, as pessoas têm que tomar o devido cuidado. As conversas que ocorrem, por exemplo, no WhatsApp, que é um aplicativo mais tradicional, elas ocorrem no meio privado. Então, se nós temos um grupo de pessoas aqui, nós três formamos um grupo no WhatsApp, se nós começarmos a divulgar informações nossas, inclusive o administrador. O administrador já teve jurisprudência nesse sentido também. Já tem decisões nos nossos tribunais, dizendo, condenando o administrador por ter sido, né, ter sido uma pessoa que realmente não fez nada. Ou conivente com alguma coisa. Conivente, ou realmente não tomou nenhuma providência com relação a ofensas, né, ou vazamentos de informações que eram privadas, né, entre os participantes daquele grupo. Inclusive, doutor, agora a OAB lançou aí uma nota, né, demonstrando aí, não sei se o senhor teve conhecimento disso, demonstrando aí preocupação com essa questão dos crimes cibernéticos, né, e o que o senhor acredita que possa ser feito aí, de fato, para evitar esse tipo de crime? Como que as pessoas podem se proteger, de fato, aí, desse tipo de crime? É muito difícil, né, é que nem aquelas velhas histórias que a gente, de pai, que vai falar com o filho, né, não converse com estranhos, né, não forneça dados pessoais. Então, as recomendações são inúmeras, né, que a gente pode fazer. Vai depender muito de cada caso. Entendi. Então, isso é uma questão muito, muito, de cada caso que você vai analisar, né, em concreto. A gente tem aqui a nota da OAB, né, a gente está destacando aqui, que a OAB fala que não vai se furtar, de procurar os esclarecimentos em relação ao que aconteceu aí ao ministro Sérgio Moro, que está acompanhando essa situação, né, no vazamento dessas informações. E aí a gente tem o posicionamento da Ordem dos Advogados do Brasil, né, que é uma instituição séria. E aí, que até que o senhor comentasse também, ou seja, os órgãos hoje, eles estão bastante integrados, né, nessa situação de vazamento de informações, de compartilhar informações indevidas, ou seja, a gente hoje no Brasil tem uma preocupação com isso, né? Eu acho que desde que houve aqui, o governo, quando teve a eleição do Trump, né, inclusive nos Estados Unidos, né, essa questão do fake news, ela tomou um volume muito maior. Então, essa preocupação de noticiar, fazer essas notícias falsas, né, chegando a ser até em verdades, né, ser mentirosa a notícia que está sendo publicada, é uma coisa muito perigosa, né, que a gente realmente pode, isso pode ser somado, inclusive, até em crime. Então, há uma preocupação das autoridades, realmente, né, eu acho que essa preocupação é importante. Nós temos a nossa comissão também aqui, é local, né, a comissão da OAB do Amazonas, de direito digital e inovação também, que trabalha justamente para verificar essas questões, estudar melhor, né, o que está acontecendo no nosso estado. Crime cibernético da cadeia, né, doutor? Exatamente. Tá certo. Doutor, a gente quer agradecer a sua participação aqui no 6 Horas Notícias. Muito obrigada por ter acordado cedinho hoje para trazer informações tão importantes para a gente, que tem repercutido não só na mídia nacional, mas nos jornais, nas mídias internacionais, né, todo mundo está exposto aí a esse tipo de crime, viu? Muito obrigada. Eu agradeço aí o convite e estou à disposição de vocês. Obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia. Agora são 6 horas e 55 minutos, não sai daí que a gente volta já já.